Segura aí! Fica pera! Ai, do pincel levantar que entra aí! Volta no... Ai, meu Deus! O braço é até doendo! Ai, meu Deus! O braço é até doendo! Ai, meu Deus! 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 Perdi! Meu Deus! Ai, 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 meu Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí